Música Não tivemos aquela tabelinha dos negros maravilhosos para encantar todo mundo Música Sai, 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 que é tu! Que cacete é esse? Tá fugindo do combate, vai tomando, olha pra mim caralho A bola tá chegando, você tá fugindo dela? Então o que é? Vou ficar que nem palhaça aqui? O que que tá acontecendo? Qual é o problema da bola? Qual é o problema da bola? Me fala! Alguém fala pra mim, tem coragem de falar pra mim qual é o problema da bola? Seus bandos de frouxe do caralho! É palhaça que tá tomando conta aqui? Se não tá com pau do mundo, não vem jogar bola! Seu time do coração é o esporte? Eu sou Vasco Esporte Vasco Esporte? É Música É, a mudança foi realmente... Caralho é você, ô babaca! Caralho é você! Que porra é essa? Tá pensando que tá falando com quem? Tá pensando que tá falando com quem? Que você, caralho é essa? Só você ouviu isso e morrer? Só você ouviu isso? Papai! Música O jogador do Operato tá agredindo o Gandula lá do outro lado Uma cena lamentável do Jefferson Ele agride o Gandula Uma cena lamentável do Jefferson De novo confusão E olha só Pega a bandeira de escanteio ali pra se defender Martim! Três vezes Martim Silva! Eu não sei o que vai ser do Vasco Esporte Eu não sei o que vai ser do Vasco Esporte Eu não sei o que vai ser do Vasco Esporte Eu não sei, Martim! Renato, que você foi melhor que o Cristiano Ronaldo Todo mundo sabe Eu queria que você comentasse igual que ele fez ontem Já fez igual Falei, golaço Gol de craque Gol de craque O gol dele Foi de craque Aí eu mostrei um gol meu Chapéu no zagueiro Bicicleta Gênio Boa noite Caraca, acabou Acabou O abacafaguete chorando aí atrás Aqui O lateral Daniel Alves Não vai jogar a Copa do Mundo da Rússia Não vai jogar a Copa do Mundo da Rússia Matou no preto Com a cabeça Dourado pedido Falei, pegando sal 오케이 Que o Senhor Pointe Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau. Tchau. Não, é que ele fez o gol, começou a chutar a bola pra fora. Ele fala demais, o Ricardo é um cara que a gente já conhece já. Altário. Olha que tal de Bruna. Eu te conheço, meu amigo. Entendeu? Tu quer ganhar mídia? Quer ficar forte na mídia? O vencedor do Palmeiras está demorando o gol. Então, pode pedir, Fábio! A música vai ser uma benção pra todo mundo. O louvor da minha amiga Camila Campos. Pra sempre. Valeu, um abraço. Fica com Deus. Fica com Deus. Fica com Deus. E tem confusão. Joradores do Vitória vão pra cima do Vinícius. E agora, confusão generalizada. Joradores tentando proteger o Vinícius. É a música do Luiz Cadóido. O trabalho da equipe está de parabéns. Meu Deus, sem entrevista. Vamos pro inferno. E agora, confusão nationalizada. Feliz cadastro. E agora, confusão real. Agora, confusão geraliza. Transcrição e Legendas Pedro Negri O jogo foi uma bosta! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri